e está começando o programa Portal do Sucesso, o programa mais alegre do Brasil, com a apresentadora Sara Rodrigues. Bom dia, boa tarde e boa noite gente! Cadê as palmas do programa Portal do Sucesso? Está começando e na sua TV, agradecendo sempre a Deus, vamos agradecer a Deus sempre, esse programa maravilhoso, incrível, vamos agradecer também o grande cantor Leonel Ribeiro, passa lá no Youtube do Leonel Ribeiro, se inscrevam no canal, você pode ganhar um Pix de 100 reais, e vamos continuar essa festa, linda, maravilhosa, pra cima, cadê a Simone? Cadê a Renata? Vamos embora meninas! E o Tirevica hoje! E a Camila? Bora, 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 bora de uma gravadora, né, vai contar pra gente, a gravadora dele, gente, já está estourada, com grandes artistas, grandes cantores, e ele é um grande cantor, e vai contar essa história pra gente, vem pra cá, grande cantor do nosso Brasil, grande voz, ele que sabe tudo, canta e canta, Ari Rodrigues, esse é meu parede, hein, vem pra cá. Uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços meu coração, Deu uma onça pintada, e se eu tiro um certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão, Mais uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços meu coração, Uma onça pintada, e se eu tiro um certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão, Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como Dois animais, foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como Dois animais, meu olhar vagabundo, de cachorro vazio, olhava pintado, e ela estava no cio, Era um cão vagabundo, e uma onça pintada, se amando na praça como os animais, Mais uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços meu coração, E uma onça pintada, e se eu tiro um certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão, Mais uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração, E uma onça pintada, e se eu tiro um certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão, Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como Dois animais, foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como Dois animais, meu olhar vagabundo, de cachorro vazio, olhava pintado, e ela estava no cio, Ter um cão vagabundo, e uma onça pintada, se amando na praça como os animais, Ter um cão vagabundo, e uma onça pintada, se amando na praça como os animais, Se amando na praça como os animais, É só sucesso! Não sei se é doença, paixão ou loucura, se existe remédio, ou se não tem cura, O amor que eu sinto, meu bem por você, Saudade bandida, bora no meu peito, por mais que eu faça, não encontro um jeito, De pensar em outra e te esquecer Volta pra mim, vem depressa, um desejo me mata, paixão faz sofrer, solida maltrata, Este coração que vive a sonha, Volta pra mim, vem depressa, os meus braços te esperam, esqueça o passado, Tristeza já era, me mostre um sorriso, e vamos amar! Minha alma padece, meu peito se inflama, coração ferido, se ajeita e reclama, O vazio imenso que você deixou, Procuro encontrar uma saída, um sonho desfeito, buscar nova vida, Volta e vamos viver este amor! Volta pra mim, vem depressa, o desejo me mata, paixão faz sofrer, solida maltrata, Este coração que vive a sonha, Volta pra mim, vem depressa, os meus braços te esperam, esqueça o passado, Tristeza já era, me mostre um sorriso, e vamos amar! Volta pra mim, vem depressa, o desejo me mata, paixão faz sofrer, solida maltrata, Este coração que vive a sonha, Volta pra mim, vem depressa, os meus braços te esperam, Esqueça o passado! Obrigadinha! Aris Rodrigues, no programa Portão do Zuzense, que maravilha! Meu amigo, fala da sua gravadora, qual o nome da sua gravadora? Gravadora Fênix Music, estúdio de gravação, A gente tem gravado muitos artistas lá, graças a Deus, Hoje tem uma meia dúzia que está vindo de lá, Olha, verdade! Obrigado por mais esta oportunidade, parabéns pelo sucesso! Eu que agradeço e te parabenizo por essas lindas canções, Por esses lindos trabalhos que você vem fazendo, Passa o telefone, as redes sociais, quem quiser te achar, como faz? Coloca lá, arroba arirodrigues, é ari com y, arroba arirodrigues, vai achar em todas as plataformas digitais, né? E o telefone é 11 São Paulo, 9, 8-3-50-6-3-3-6. Já aproveitou a oportunidade do sucesso da audiência do seu programa? Mandar um beijo! Muitas reclamações do Nordeste! Olha, não pode esquecer! Principalmente da cidade natal da gente, Que as vezes é tanta correria, a gente esquece, está mandando abraço, Você não manda um abraço para ninguém, não fala com ninguém daqui, Olha, o Tiririca é de lá, ele tá? É, o Tiririca é de lá! Eu adorei, eu adorei! Eu posso cantar um pedacinho, Sara? Canta, canta! Canta, canta! Meu Deus! Eu sou afinado! Canta não, canta não, meu filho! Está contratado, viu? Então quero mandar um abraço! Está descontratado, hein? Está descontratado! Mandar um abraço! Para minha cidade, querida cidade de Presidente Dutra, no estado da Bahia, Cidade em que eu nasci, eu fiz muitos shows naquela região, Airecê, Lapão, Chique-Chique, Ibititá, e tantas que não dá para falar, Senão tem que escrever uma bíblia, mas manda um abraço a todos os baianos, né? Com certeza! A qual eu escrevi uma música que fala das cidades da região, né? Me sinto realizado, transbordando de alegria, visitando o meu estado, minha querida Bahia! Cadê as palmas, gente? As palmas! Obrigado, gente! Obrigado! Abraço a todos os baianos! A todos os baianos! Ari Rodrigues, esse sábio que faz! Receba as homenagens do programa Portão de Sucesso, Você é merecedor de receber o troféu do programa Portão de Sucesso! Obrigado! Obrigado! Você é uma artista espetacular! Olha na sua câmera! Mostra o troféu! Mais um troféuzinho para a minha coleção, né? Obrigado! Obrigado, gente! Um abraço a todos! Agradeço a presença de todos! Obrigado, Sara, por mais essa oportunidade! Obrigada! Contem comigo sempre que precisar! Obrigado a você, viu, Ari? Continue sendo essa pessoa maravilhosa, incrível, abençoada por Deus! E também, muito obrigado à gravadora Félix! Abraço, gente! Obrigado! Obrigado, obrigado! Você já se inscreveu no canal no YouTube do Leonel Guibeiro? Ele que está fazendo muito sucesso! O grande cantor do nosso Brasil! Está sorteando pix de 100 reais! Você quer ganhar um pix de 100 reais? Já entrou no canal do Leonel Guibeiro? Oficial no YouTube? Já entrei e me inscrevi! De mais de 20 canais que eu tenho, fui lá me inscrevi! Vou fazer mais uns 10! Eu quero ajudar o artista! Você que tem seu canal, vai lá também! Não custa em nada, é grátis! Além de você ajudar o próximo, você também está concorrendo a 100 reais, meu amigo! O cara pode mudar de vida a qualquer momento! É verdade, com certeza! Tem vezes que a gente procura um real debaixo da bacia, e não acha que o menino já pegou para comprar picolé? Olha, ô Tiriricas, você sabe que aqui várias pessoas do nosso Brasil ligam, mandam mensagem, mandam vídeo! Você está assistindo o programa Portal do Sucesso? Manda um vídeo aí você assistindo! Da onde você está assistindo? Manda um WhatsApp, não é verdade? Manda no WhatsApp da Sara, está passando aqui abaixo o WhatsApp da produção, e daí ela vai também retribuir, ela vai colocar nos stories dela! Olha, eu quero mandar um abraço lá para o Elisaldo! Manda um abraço para o Elisaldo de Minas Gerais! Elisaldo Souza está sempre assistindo o Portal do Sucesso de Minas Gerais! Olha que legal, né? Elisaldo! Falar em Elisaldo eu lembro quando eu estou lixo, assim, sem um conto no bolso! Elisaldo, mas deve ser um cara que tem dinheiro, né? Com certeza! Vamos mandar um abraço também para o Altinho, lá de Quinteté, Bahia! Está sempre assistindo o Portal do Sucesso! Vamos mandar também um abraço para o Ney, Ney da Bahia também! Muito obrigado! Está sempre assistindo o programa Portal do Sucesso! E vamos continuar essa festa! Você está preparado? Totalmente! E vem ela que vem diretamente da gravadora Fênix! Vem pra cá, Julda Moraes! Ela que conta em conta! É sucesso em todo o Brasil! Portal do Sucesso! Obrigada! Boa tarde, família musical! Pai, dá-lhe a sua proteção! Dá-lhe as forças àquele que passa pela proação! Com toda a Tua bondade Traz amor e caridade O poder da oração! Pai, dai ao viajante A estrela guia E aos doentes o repouso Aos aflitos à consolação Agradecem oração Pela sua proteção! Aos aflitos à consolação Agradecem oração Pela sua proteção! Pai, dai minha simplicidade E faça a minha alma Espalhar o seu amor E por onde eu passar E por onde eu passar E por onde eu passar Vou levar a sua palavra E por onde eu passar Vou levar a sua palavra E por onde eu passar Vou levar a sua palavra Você me fez um vencedor Pai, dai minha simplicidade E faça a minha alma Espalhar o seu amor E por onde eu passar E por onde eu passar Vou levar a sua palavra E por onde eu passar Vou levar a sua palavra E por onde eu passar Vou levar a sua palavra Você me fez um vencedor Pai, piedade meu Senhor Daí fé e esperança Pra aqueles que estão sofrendo Te aclamo, meu Senhor Te aclamo, meu Senhor Ter força e esperança Fortaleça os corações Daqueles que estão morrendo Pai, queremos beber da água Da fonte da libertação Pai, queremos beber da água Da fonte da libertação Dá-nos fé e proteção Por isso te agradeço Queremos de alguma forma Merecer o seu perdão Por isso te agradeço Queremos de alguma forma Queremos de alguma forma Merecer o seu perdão Pai, dai minha simplicidade E faça a minha alma Espalhar o seu amor Pai, por onde eu passar E por onde eu passar Vou levar a sua palavra E por onde eu passar Vou levar a sua palavra Você me fez um vencedor Pai, dai minha simplicidade E faça a minha alma Espalhar o seu amor Pai, dai minha simplicidade E faça a minha alma Espalhar o seu amor E por onde eu passar Vou levar a sua palavra E por onde eu passar Vou levar a sua palavra Amigosas, abençoadas por Deus Agora fala pra gente A igreja que quiser te contratar Como faz? Passa o telefone As redes sociais Como faz? Então, quiser me contratar Pra um evento O telefone é 97885 3983 Gilda Marais Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Das mãos da Camila Entrega pra ela, Camila Ela é uma merecedora Muito obrigada Obrigada por trazer a palavra de Deus aqui pro nosso programa Fico muito feliz Agora olhando naquela câmera A quem você dedica essa homenagem do programa Portal do Sucesso? Olha, o meu produtor Que me dá muita força A minha família E todos vocês, né? Se fosse vocês Eu não estaria aqui, né? E eu agradeço a nossa família musical, né? E nós estamos todos juntos e misturados, né? Cadê as palmas? Gilda Marais Obrigada Obrigada Muito obrigada Essa é uma mulher danciada por Deus Vamos continuar essa festa, Tiririca Você quer música? Quero música Eu também quero música Ele que vem diretamente dessa gravadora maravilhosa Fênix, vem pra cá Nivaldo Soares Ele tem história, hein? Conta pra gente Portal do Sucesso Deus abençoe Deus abençoe Os seus olhos brilham como as estrelas E aos poucos conquistou meu coração Seu sorriso bateu fundo lá no peito Eu descobri uma paixão O seu corpo satisfez os meus desejos Foi tão fundo no sonho, na imaginação Aquele amor que há tanto tempo eu não sentia Agora mora dentro do meu coração E a vontade de ficar só do seu lado Me faz sofrer a dor da solidão Agora vejo que amar de verdade É uma coisa que não tem explicação Volte Volte Estou te esperando Estou quase chorando Nem tirei da solidão Volte Estou te esperando Estou te esperando Estou quase chorando Estou quase chorando Mentirei da solidão Estou quase Estou quase Estou quase chorando Estou Estou quase chorando Estou quase chorando Mentirei da solidão Volte Estou te esperando Estou quase É sucesso total Estou quase chorando É sucesso total É sucesso total Seu mundo não parou O mundo vai parar Quem é uma acredita Vai acreditar Quem não ajoelhou Vai ajoelhar Vai pedir pra Deus Pra Ele te salvar Teve começo, mas não tem fim Tanta gente morrendo assim É um vírus tão ruim Se pegar em você pode pegar em mim E a vacina tem que tomar Alguém gel tem que usar Usa máscara e louva assim Vitro lotado não parou pra mim Sair de casa também não dá O apocalipse está pra chegar Estão falando Tudo vai parar Em todo canto Esse vírus está Só o Senhor pode nos salvar 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 Eita que música maravilhosa Eita que música maravilhosa Olha pra nós é uma honra ter você Nivaldo Soares Aqui no programa Portal do Sucesso Agora fala um pouco sobre essa música Que você cantou Então Sara Sara Rodrigues Essa música Muita gente pediu pra não divulgar Não e tal Mas veio do fundo do coração Gente E o coração está a mil por hora Eu fiz essa música Referente à pandemia Porque é uma história que Com certeza Mas está marcado É que está marcado Aí pra sempre E o vírus Ele nunca acaba Nunca Eu espero Desde o primeiro dia Que eu fiz essa música Eu pensei Que comigo Eu espero que o mundo Nunca pare Mas o mundo parou Por um O mundo parou O mundo parou Com esse vírus Essa pandemia Veio pra ensinar Muita gente Mas tem muita gente Que não aprendeu Com certeza Eu gostaria que as pessoas Aprendessem um pouco É verdade É sobre tudo isso Que aconteceu Olha Eu sempre falo uma coisa Quem não aprendeu Com essa pandemia Com o sofrimento Que foi a pandemia Não muda Não aprende É verdade É verdade Gente O que passamos Todos nós Muitas pessoas Perderam familiares Mas quem não perdeu Familiares Perderam amigos Perderam conhecidos Da rua E era aquela coisa horrível Que esperamos Nunca mais Passar por isso E é um pouquinho Da história De tudo que aconteceu Espero que não aconteça mais Do mundo parar Igual parou Um vírus invisível Que a gente Não consegue Não enxerga Não vê É uma guerra invisível É verdade Então agora E vai ficar E vai ficar Para nossa história Para quando Até quando Ficarmos velhinhos E contando sempre Né Tiririca Olha É uma realidade Que ninguém pode fugir Eu só gostei Da parte da máscara Onde eu andava Mulher de viz Que é um bonito Arrumei Tenta namorada Aí depois parei E usar máscara Aí parou Isso é verdade Gente Durante a pandemia Teve aquelas pessoas Que andavam de máscara Né todo mundo Nossa que lindo Arrumou tanta namorada Mas depois Depois o meu amigo Não conseguiu mais nada Olha o outro feio ali Concordando comigo Mas é bom É bom rir É bom sorrir Mas é um assunto Muito sério É um assunto sério Difícil E você Rivaldo Trazer esse assunto aqui É muito importante Para a sociedade Para nunca Esquecermos Né gente Do que passamos Para nunca mais Passar Novamente Que sirva De lição Para a nossa vida Assim Amar mais Né Ter mais amor Ao próximo Tá E sempre agradecer A Deus Pelo ar Que respiramos Porque isso É o mais importante Às vezes O bem maior Seu que você acha É o dinheiro Né Tem muita gente Que acha que o dinheiro Né Às vezes também Você não tem bem Mas você está aí Preocupado Com muitas dívidas E esquece De agradecer a Deus Pelo mais importante Que é o ar Que estamos respirando Na verdade Pela vida É verdade Sem Deus A gente não é nada Eu tenho uma fé Muito grande em Deus Ando com Ele 24 horas No meu coração Tudo de bom Acontece na minha vida Porque Deus anda comigo Deus caminha comigo Eu tenho uma outra música Que eu fiz No próximo programa Eu gostaria de divulgar Eu gostaria de divulgar Essa música É falando Falando sobre Deus Tal Que Deus é É maravilhoso É maravilhoso Com certeza Eu gostaria de aproveitar Sem Deus não vamos alugar nenhum Alugar nenhum Agora fala A quem você gostaria Ah eu lembro de um prefeito Será que é o prefeito É o prefeito De Cuité Paraíba 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 Oh menino lindo Esse Paraibanos Um abraço Esse prefeito Ele é demais Fazendo muitas obras Lá na Paraíba Muitas Muitas obras Aquele que trabalha Pelo povo Pelo povo Olha que maravilha Trabalha pelo povo É um excelente prefeito Eu gostaria de mandar Um abraço Muito grande Olha esse comercial Vai valer um milhão Viu prefeito Brincadeira Eu quero mandar um abraço Para o meu sobrinho Júnior Ivan André Eles me cobram sempre Ivan André Júnior Olha parabéns Um abraço Para os amigos De Cuité Sempre que eu vou lá Sou bem recebido Pelo prefeito A gente faz aquele almoço Nossa Musiquinha ao vivo Que maravilha Não tem coisa melhor Quem sabe se um dia Sara Rodrigues Não vai em Cuité Paraíba Rapaz Depois desse comercial Acho que eu já vou Eu vou lá Umas dez mil vezes Não é não Um abraço Para minha esposa Ali Osana Guedes Osana Guedes Obrigada Osana Que maravilhosa Grande produtora Está ali também Ari Rodrigues Ari Rodrigues Um abraço Ari Rodrigues Ari Rodrigues Ronaldo de Oliveira Fênix A gravadora Opa É fera Só grandes artistas Só grandes artistas É só Só fera Agora passa para a gente Telefone As redes sociais Quem quiser te contratar E levar esse nome Da nossa música Para todo o Brasil Nivaldo Soares 984172248 São Paulo É só entrar nas redes sociais Nivaldo Soares Quando a gente ama Olha que música Essa música também é linda Quando a gente ama Quando a gente ama No próximo Quem sabe Né Sara Olha Você é um homem apaixonado Você é aquele cara Que abre a porta do carro Que quando vai lá Com a sua esposa Como é o nome dela Rosana Guedes Com a Rosana Guedes Você paga a conta Ou você fala A mulher Você vai ter que pagar a conta Ele paga a conta Rosana Ela denunciou ele Eu sou um cara Que eu abro a porta do carro Mas eu abro para a mulher entrar E não fecho O carro sai Ela fica lá Ela voa Esse Tiririca Eu vou te falar Não vale O Ratinho Não prestou o Ratinho Manda para cá Olha aí Olha aí Tiririca Tudo bem meu amigo Então obrigada Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Vem para cá Camila Entrega Olha só minha amiga O Forroche acabou de chegar Obrigado Olhando naquela Olhando naquela câmera A quem você dedica Essa homenagem Do programa Portal do Sucesso Sara Sara Rodrigues Eu dedico esse Troféu Esse Estar aqui Com você É tudo Não é Você é uma Grande apresentadora Eu que agradeço Eu dedico Tudo isso A todos os familiares Os amigos De Cuitéu Principalmente a você Que nos atende Muito bem Que nos atende Muito bem Isso é tudo Vocês São a alma Do programa Portal do Sucesso Todos os artistas Todos os cantores Que passam por aqui Tem uma música Do Nivaldo Soares Que sou eu Eu sou muito fã Do cantor Leonardo E gostaria muito De passar essa música Para ele Olha Ela é assim Os seus olhos Brilham como as estrelas E aos poucos Conquistou Meu coração Pois é linda Cadê as palmas? Rapaz Você está Deixando a gente Emocionado Aqui hoje E olha Por mim Você passava O programa inteiro Aqui Porque conhecer a sua história Conhecer suas músicas São maravilhosos mesmo Você é uma pessoa incrível Abençoada por Deus Que tem uma família Maravilhosa também Sua esposa ali Volta mais vezes Aqui no nosso programa Tá bom? Obrigado Sarah Um abraço Que Deus abençoe E muito sucesso Nivaldo Soares Receba as palmas Da galera Vai com Deus Obrigadão Tchau, tchau Esse é sucesso Esse é show aqui Não é verdade Não é verdade Esse sucesso Sabe o que eu gosto Sabe o que eu amo E tem vocês aí Do outro lado Eu amo mais ainda Quando vocês mandam Recadinho Mensagem No WhatsApp Do programa Portal do Sucesso Que tá passando aí na tela Manda sua mensagem Manda seu WhatsApp Você tá gostando de mim? Você tá gostando do balé? Tá gostando dos artistas? Tá passando o WhatsApp Do programa Portal do Sucesso 0 operadora 11970493114 Entre em contato E também Estamos sempre sorteando Prêmios, brindes E também O Pix de 100 reais Do cantor Leonel Ribeiro Se inscreva no canal dele Cantor Leonel Ribeiro Oficial E você vai estar concorrendo O Pix de 100 reais Dia 26 Aqui no programa Portal do Sucesso 26 de novembro Você quer ganhar O Pix de 100 reais, homem? Se você quer Mudar de vida Inscreva-se no canal Leonel Ribeiro É fantástico Leonel Ribeiro Oficial Você vai mudar de vida Vai ganhar o Pix Calma Você pode até comprar Comprar uma praia No fundo da casa Sensacional Você é demais Você é É dinheiro, homem Tem que ver Que nós estamos liso Não prestou O ratinho Manda pra cá Olha aí Depois ele me chama Aí ele fica feliz Que ele chama ele de novo Vamos embora Vamos de mais atração Eu quero mais Eu quero muito mais Vem pra cá Ele também Diretamente da gravadora Fênix Vem pra cá Naldo De Oliveira Esse sabe o que faz É sucesso Todo o Brasil Tô falando em muitas rádios Vem pra cá Leonel Ribeiro O pau que é seu Ei, ei Faço uns dias Querendo te ver Há tempo tô com saudade de você Ei, ei Faço uns dias querendo te ver Há tempo tô com saudades de você Pra ficar contigo Pra ficar contigo Contos dias nos dedos Com anseio de ninguém Guardo os segredos Que bom sair de casa Pra te encontrar Com o trânsito lento Demoro chegar Ei, ei Ei, ei Faço uns dias querendo te ver Há tempo tô com saudade de você Ei, ei Faço uns dias querendo te ver Há tempo tô com saudades de você É bom olhar seu rosto Com satisfação Com satisfação Pra gente se encontrar Na mesma estação Se não houvesse amor Se não houvesse amor Teria ido embora Pra ficar comigo Esperou até agora Ei, ei, faz uns dias querendo te ver Até botou com saudade de você Ei, ei, faz uns dias querendo te ver Até botou com saudades de você É bom olhar seu rosto Com satisfação Da gente se encontrar Na mesma estação Se não houvesse amor Teria ido embora Pra ficar comigo Esperou até agora Ei, ei, faz uns dias querendo te ver Até botou com saudade de você Ei, ei, faz uns dias querendo te ver Até botou com saudades de você É só sucesso! A medicina e a fé será importante Pra curar Tenho a esperança de dias melhores que terás Já te encontrei em momentos mais difíceis E superou E superou Isso é nada Com alegria Posso te dar o que pedir Menos dividir a dor Sou seu cuidador Sou seu cuidador E orgulho Desse ofício Quero te ajudar nesse momento Tão difícil Tão difícil Sou seu cuidador E orgulho Desse ofício Quero te ajudar nesse momento Tão difícil Quem te conhece Sabe que tem Um coração carinhoso Por isso Por isso Por isso tem visitas importantes E amigos do peito Pra se curar além dos remés Precisa repouso Não reclame Do tempo Sofrido Do tempo Sou seu cuidador E orgulho Desse ofício Quero te ajudar nesse momento Tão difícil Sou seu cuidador E orgulho Desse ofício Quero te ajudar nesse momento Tão difícil São seu cuidador E orgulho Desse ofício Quero te ajudar nesse momento Tão difícil Sou seu cuidador E orgulho Desse ofício Quero te ajudar nesse momento É tão difícil Vamos olhar naquela câmera ali, vamos tirar uma foto Agora fala pra gente, essas músicas, quem é o compositor, né? De tantas músicas lindas que você acabou de cantar Vamos lá Eu gravei 119 músicas no Estudo Fênix E das 619, 115 são minhas, inclusive essa Que maravilhoso, cadê as palmas? Além de um grande cantor, ele também é compositor Como eu disse, a gravadora Fênix Sempre trazendo grandes talentos do nosso Brasil E é uma honra ter você aqui no nosso programa Muito obrigada, viu? Obrigado, e essa música que chama-se Seu Cuidador Eu quero oferecer a todas as pessoas que cuidam Porque é uma das tarefas mais difíceis que existe É cuidar de alguém Com muita dependência Isso aconteceu, infelizmente, comigo Quando uma tia de 75 anos sofreu um acidente e quebrou o fêmur E ela ficou na Santa Casa de São Paulo Durante dois meses E hoje ela tem 85 anos andando Nossa, meu Deus Mas então, parabéns por você ter feito essa atuação tão linda Que emocionou E Tiririca gostou, né, Tiririca? Sou cuidador, mas eu cojo nesse ofício Eu savo Ele já sabe a letra Agora você precisa chorar, né, de tristeza Aprendeu a letra Mas a letra ele já aprendeu, olha só Sou cuidador, mas eu cojo nesse ofício É que o resto eu esqueci, eu botei coisa Mas fica na cabeça da gente, cara É claro que fica Até meia noite eu chego em casa Mulher pra porta, quando ela abriu eu digo Sou cuidador Eu saio correndo atrás na escada Rapaz, eu vou te contar É cada história que esse Tiririca invento Que eu vou te contar, viu Rapaz, vai cantar desse jeito lá no programa do Ratinho, por favor Ele manda você pra cá, eu mando você pra lá Eu já estive lá, viu Já também? Eles fizeram assim comigo, com a mão Assim E eu já ganhei a primeira vez As outras novas, a mão me lascou também Dizem, você já de casa, você já ganhou Agora você não ganhou, vem mais Faça o telefone, as redes sociais Quem quiser te achar, como faz? Olha, assim, é só entrar no Google Escrever Naldo de Oliveira E ver onde eu estou, tudo que eu estou fazendo Só colocar Naldo de Oliveira O dia da igreja Naldo de Oliveira Com certeza Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Naldo de Oliveira Eu vou ganhar um troféu Nas mãos dela, a Camila Olha ela aqui Toda chique e maravilhosa Chega Olhando naquela câmera, a quem você dedica essa linda homenagem? Essa linda homenagem Eu quero oferecer a um amigo O nome dele é Amadeu Neres Amadeu Neres? Isso, Amadeus Neres Amadeus Neres Trata-se de um radialista Lá de Uberlândia, Minas Gerais Na rádio Aurora Ele tem o programa da Rádio Aurora Ele vive lá tocando a música da gente E ele diz que vê o seu programa sempre Tem que valorizar os radialistas Radialistas Rádio Aurora Lá de Uberlândia, Minas Gerais Que maravilha, Uberlândia, Minas Gerais Olha, temos muita audiência em Minas Gerais Recebemos muitas ligações Obrigada, viu? Nada Até um dia Felicidades Felicidades Volta mais vezes Vamos receber mais atenção nesse programa Mas antes eu quero falar de uma promoção Você quer ganhar um Pix de R$100? Glorinha quer ganhar um Pix de R$100? Maria quer ganhar um Pix de R$100? Ah, vocês não são bobas, não Então vai lá no canal Leonel Ribeiro Oficial Você vai se inscrever no YouTube Vai mandar o print no WhatsApp do Portal do Sucesso Eu quero ganhar o Pix de R$100? Calma, vai ter o sorteio dia 24 de setembro Aí vamos transmitir na TV, tá certo? WhatsApp 0119-7049 3114 Você pode ganhar um Pix de R$100? Você quer ganhar um Pix de R$100? Como que é? Você quer ganhar um Pix de R$100? Eu quero Meu Pix é o meu número de telefone, tá, gente? Olha, porque eu vou te falar, viu, Rebeca O dinheiro pra mim não é problema É solução Então eu também quero ganhar um Pix de R$100 Se inscreva no canal do Leonel Ribeiro Oficial lá no YouTube E você vai estar concorrendo o Pix de R$100 Dia 24 de setembro Dia 24 de setembro na nossa gravação Tá bom? Maravilha Vou lá me inscrever que eu quero ganhar Aí manda lá o print no WhatsApp do Portal do Sucesso Que tá passando aí na tela Mas vamos chamar ele? Essa família linda, incrível Que vem direto da minha terrinha, Pernambuco Meu Recife querido Vem pra cá Marcelo Recife e família Portal do Sucesso No programa Portal do Sucesso Sejam bem-vindos Boa tarde O palco é de vocês É show do acesso Música Alma penada Marcelo do Recife Só me procura quando é madrugada Parece até uma alma penada Que não me deixa nem sequer dormir Já vem querendo usufruir de mim Quando eu acordo já tiro minha roupa Descabelada parecendo uma louca E ela corre pra cima de mim Me dominando não vou resistir E ela usa e abusa Beija minha boca E faz amor comigo De uma forma louca Mesmo cansado não vou resistir Porque ela sabe usufruir de mim Só ela me conhece Sabe o meu ponto fraco Me sinto um prisioneiro Dentro dos seus abraços Eu tô dominado não vou resistir Mais uma madrugada Ela abusou de mim Só ela me conhece Sabe o meu ponto fraco Me sinto um prisioneiro Dentro dos seus abraços Eu tô dominado não vou resistir Mais uma madrugada Ela abusou de mim E ela usa e abusa Beija minha boca E faz amor comigo De uma forma louca Mesmo cansado não vou resistir Porque ela sabe usufruir de mim Só ela me conhece Só ela me conhece Sabe o meu ponto fraco Me sinto um prisioneiro Dentro dos seus abraços Eu tô dominado não vou resistir Mais uma madrugada Ela abusou de mim Só ela me conhece Sabe o meu ponto fraco Me sinto um prisioneiro Dentro dos seus abraços Eu tô dominado não vou resistir Mais uma madrugada Ela abusou de mim É só sucesso Música Vou voltar pro rolê Composição Marcelo do Recife Para de fazer assim De ficar brincando com meu coração Não é me dominando assim Que você vai me ter em suas mãos Agora o jogo virou Já chega cansei de sofrer Porque não me valorizou Agora tô voltando pro rolê Eu vou beber Vou botar pra gerar Vou pegar uma rapariga Pra botar no teu lugar Eu vou zoar Vou botar pro rolê Vou pegar uma rapariga Mas eu vou te esquecer Eu vou beber Vou botar pra gerar Vou pegar uma rapariga Pra botar no teu lugar Eu vou zoar Vou botar pra moer Vou pegar uma rapariga Mas não boto pra você Música Para de fazer assim De ficar brincando com meu coração Não é me dominando assim Que você vai me ter em suas mãos Agora o jogo virou Já chega cansei de sofrer Porque não me valorizou Agora tô voltando pro rolê Eu vou beber Vou botar pra gerar Vou pegar uma rapariga Pra botar no teu lugar Eu vou zoar Vou botar pro rolê Vou pegar uma rapariga Mas eu vou te esquecer Eu vou beber Vou botar pra gerar Vou pegar uma rapariga Pra botar no teu lugar Eu vou zoar Vou botar pra moer Vou pegar uma rapariga Mas não boto pra você Música O negócio desse Sucesso Marcelo Recife Família Deixa eu entrar aqui no meio Esses pernambucanos arretados Da terrinha Vocês são de Recife mesmo? Perfeitamente E essas duas composições de minha autoria Eu tenho mais 65 composições de minha autoria Disponível aí no palco MP3 A minha amiga Leilinha Baianinha do Forró Leilinha conhece meu trabalho Vai gravar uma composição de minha autoria logo logo Baianinha do Forró Que maravilha Tá aqui presente Leilinha do Forró Leilinha do Forró Por onde você andava Que porque eu te vejo Agora quanto tempo já vocês estão aqui em São Paulo? Vocês estão só de passagem? Como que é? Nós já estamos morando aqui há 20 anos já Olha que maravilha Mas sempre vai lá um pouquinho na terrinha? Todo ano nós vai lá tomar um banho de praia lá Ah não pode esquecer né? É verdade Nossa terra Pernambuco Terra de muitas praias Adoro porto de galinha Qual praia que você mais gosta de lá? Vocês dois Então a gente morava perto de uma praia chamada Mangue Seco né? Que muitas pessoas conhecem Mangue Seco Marcelo Recife e Família Como faz? O Instagram é Arroba Marcelo do Recife O telefone é 011-99832-7217 O telefone é do sucesso Esse é o telefone do sucesso Receba as homenagens do programa Portão do Sucesso Eita Marcelo do Recife e Família Eu agradeço a oportunidade minha amiga Sala Rodrigues Muito obrigado Junta vamos tirar uma foto Pode vir Vem família Vem família toda Vem família toda Esse é o tecladista viu É o tecladista Esse aqui é o tecladista Olha só Deixa eu dar um beijo nesse cara Esse é o Vandielzinho Safadinho do Piseiro Olhando aquela câmera ali A quem vocês dedicam essa homenagem Do programa Portão do Sucesso Eu dedico a todo povo nordestino Que sempre torceu pelo nosso trabalho E acredita no nosso trabalho Beleza? Muito obrigado Deus abençoe todos vocês viu Cadê as palmas? Obrigado Marcelo do Recife e Família Você tá bem? Você tá bem? Dá um boa tarde a galera lá Boa tarde Dança o que quiser aí Bebe, bebe ela, vem Vai Eu vou ter teu Eita Solta o som aí DJ Solta o som Solta o som aí DJ Pra ver se o menininho sabe dançar mesmo O menininho sabe dançar Vai, vai Mostra aí Olha Matiz Vigna tá aqui dançando Olha só Para de fazer assim Segura E fica brincando com meu coração Não é me dominando assim Que você vai me ter em suas mãos Agora o jogo virou Já chega que eu sei de sofrer Porque não me valorizou Agora tô voltando pro rolê É sucesso em família, gente Marcelo do Recife e Família Coisa mais linda Agora eu vou levar você pra casa Viu? Quais? Viu pra minha casa? Viu pra minha casa? Eu já tenho a minha Ai, meu Deus É tão rápido que eu pensei que a perna dele ia voar Me desprezou, você viu? Atravessa com a pistada E aí a minha Eu tava olhando aqui Se a perna dele voasse Eu ia pegar aqui Mas você é profissional Fica com Deus Obrigado, viu? Até a próxima Obrigado, meu amigo Falou, Tirica Obrigado, viu? Vai com... Obrigada Cantor Leonel Obrigada Vídeo Produções Alô Renata Alô Simone Alô Camila Obrigado a todas vocês Que Deus ilumine sempre Tchau, gente Até o próximo programa Fiquem com Deus Calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando a geladinha Oh, calma, amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixa de confusão E aí